Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, afinal amanhã tem Atlético, amanhã tem estreia na Copa Sul-Americana. Óbvio que eu queria estar disputando a Libertadores, mas eu não vou mentir não, tava com saudade de uma Copa Sul-Americana também. Há uma competição com uma relação muito forte com o Atlético e eu gosto desse sentimento que o Atlético tem com a Copa Sul-Americana, de chegar meio assim, com os outros clubes respeitando muito o Atlético e tudo mais. Mas vamos falar sobre futebol e eu já quero deixar claro que isso não é uma invencionice. Ah, eu não tô querendo ver Esquivel e Godói jogando como atacante, calma, muita calma nessa hora. Mas esse final de semana eu acho que a gente vivia um choque de realidade considerável. Eu vi algum das principais finais, né, não deu pra ver todas até porque eu tava fazendo a live do jogo aqui do Atlético, mas eu vi, por exemplo, Bahia e Vitória, eu vi Santos e Palmeiras. E vendo esses dois jogos, principalmente, eu vi Matheus Gonçalves e Yuri Castilho. E pelo Santos, Guilherme Amado e Otero, que são quatro pontas, que eu não gostaria de ver no Atlético, decidindo uma final contra times melhores. Yuri Castilho e o Matheus Gonçalves decidiram contra o Bahia, que é um time melhor que o Vitória. E o Guilherme e o Otero decidiram contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil. Enquanto isso, foi um show de horror que a gente viu com o Julimar e Canobi em relação ao que os outros produziram. Então, assim, tá muito claro que a gente tem um problema nessa posição do Atlético. Os pontas do Atlético hoje são um problema. Ponto. O Canobi pode melhorar, o Coelho pode jogar tudo, o Romeu Benítez pode entrar no time e desequilibrar. Isso tudo é possível que aconteça. Mas hoje, indo para o jogo contra o Esportivo Ameliano, a gente tem zero confiança que algum ponta nossa vai decidir o jogo. O Atlético está buscando pontas. O Atlético está no mercado, tanto nacional quanto internacional, atrás de jogadores para o setor. Mas o Atlético, nesse momento, conta com esses caras aí. Então, vamos tentar entender. O que é o ponta? O ponta é o jogador que abre o campo no setor ofensivo e faz jogadas de lateral. Do corredor lateral para dentro, corredor lateral para dentro, corredor lateral para dentro. É basicamente essa a funcionalidade do ponta. Óbvio, você tem vários mecanismos. Você tem mecanismo de ponta que traz para dentro para chutar, você tem ponta que vai para o fundo para cruzar, você tem ponta que agride em diagonal, mas é basicamente isso. Do lado para dentro, seja via cruzamento, seja via condução de bola, seja via passe, enfim. Dá para você fazer esse movimento de várias formas. Se a gente não tem um ponta que possa desequilibrar, a gente precisa buscar uma solução. Eu acho que do lado direito, o Atlético encontrou uma boa solução no Cristo. Um bom jogador que consegue atuar por dentro e consegue estar a todo momento ali trocando com o lateral, associando com o lateral. Godoy e Esquivel. Se você tiver um volantezinho que baixe para fazer a saída de três ali, aí você teria, por exemplo, Gamarra pela esquerda, Thiago Heleno pela direita e esse volante voltando um pouquinho mais para fazer a saída de três. Porque não pode ser o Fernandinho. Pode até ser o Eric, mas o Fernandinho não. Aí você teria por dentro Christian, Eric, Zappelli e às vezes até o Pablo. Você teria um quarteto ali por dentro, Christian desce um pouquinho, Pablo vem por dentro para jogar ali junto com o Zappelli. E você libera Godoy e Esquivel para serem esses jogadores que chegam no último terço pelo corredor lateral. Cara, eu vejo hoje como a melhor solução. Eu vejo hoje como uma solução que pode te dar o retorno mais rápido. Porque é mais ou menos por aí. Você tem dois jogadores com boas soluções ofensivas. Você tem dois jogadores de bom apoio. A bola bate no Esquivel, não queima igual queima no Canop. A bola bate no Godoy, não queima igual queima no Canop. E assim, a partir do momento que eles têm mais liberdade, eles vão estar, por exemplo, em zona de dar uma assistência, em zona de dar uma finalização. E acho que eles têm até mais chance de acertar aqui o Canop. E você teria até mais retenção de bola no ataque. E você ainda tem a possibilidade de botar outro jogador que te oferece gol, que é o Pablo. Então, o Atlético partiria por um 3-5-2, basicamente. Que você teria, sei lá, dois zagueiros, um volante fazendo essa saída de três. Dois alas. Alas bons laterais. Não alas que nem na temporada passada, que era a improvisação de Cui e de Canop. Aí você teria, pô, mais um desses volantes, que seria o Fernandinho, Christian e Izapelli. Três jogadores, tecnicamente, muito capazes. Por dentro, você teria uma dupla de ataque com dois jogadores que têm gol. O Pablo e o Mastreira na frente. E o Pablo podendo voltar em alguns momentos pra gerar superioridade numérica ali no meio-campo. Assim, se eu sou o Cuca, eu busco essa formação. Aí o time marca no 4-4-2, tranquilo, sem nenhuma grande invenção. Eu só acho que ficar insistindo nos pontos que o Atlético tem hoje é dar murro em ponta de faca. Ficar insistindo nos pontos que o Atlético tem hoje, de verdade, é insistir no erro. Não que eles precisam ser dispensados. Eu acho que são boas alternativas ali conforme o jogo vai acontecendo. Aí você vai entendendo a característica que o jogo vai te pedindo dos jogadores e você vai botando ali. Mas, por exemplo, hoje, se duvidar, a bola é, porra, dentro da área, no pé do Godói, no pé do Esquivel, e no pé do Canobi, eu escolho o Godói Esquivel na hora. Eu nem sei se finalizam bem, porque chegam menos. Mas, por exemplo, o próprio Fernando, outro jogador que pode apoiar bastante. Outro jogador que pode até, assim, se o Kuka quiser fazer uma segunda linha com o Fernando e uma primeira linha com o Esquivel, pode ser também. Mas acho que é o momento de, cara, encontrar a solução. Sei que o Kuka está chegando, sei que o Kuka tem ali todo um trejeito ali para lidar com o grupo. E acho importante ele ter todo esse cuidado para lidar com o grupo. Não criar um cenário ali de insatisfação dos jogadores. Não criar um cenário ali dos jogadores não estarem felizes. Mas não tem jeito, assim. Você precisa fazer o Atlético ser um clube mais efetivo ofensivamente. E por dentro, acho que as coisas estão acontecendo. Você tem Pablo fazendo gol, você tem Maestrande fazendo gol, dando assistência, o próprio Zapeli pisando na área, participando de gol. Ou Eric chegando à frente, voltando a jogar bem. No corredor central, está tudo certo. Só que falta pelo lado. O Godoy, eu acho que teria até mais facilidade de ser esse cara de chegar da frente. Acho que o Godoy teria até mais facilidade de ser esse jogador de ataque ao espaço, de ataque à profundidade. O Godoy no estudiante era basicamente um ponto. O Godoy tem, assim, total cacoete para dominar esse corredor pelo lado direito. E acho que o Atlético deve apostar mais no Léo Godoy. Até agora parece que o Atlético ele é muito cauteloso com o Godoy. O Godoy é titular absoluto e pronto. Apesar do Matisson ter feito um bom jogo contra o Maringá. E já o Esquivel, aí talvez você precise passar um pouquinho mais de confiança para o Esquivel. E tudo bem. Não é uma missão impossível você chegar no Esquivel e liberar ele mais para atacar. No jogo outro operário que a gente teve o Esquivel atacando mais, no jogo outro operário que a gente teve o Esquivel com mais liberdade, o Esquivel foi muito bem. O Esquivel atacou com tranquilidade criando oportunidade de gol e querendo ou não até participando do gol porque o escanteio da virada surge com o lance do Esquivel. Então também não tem isso de terceiros aqui. Dá liberdade, dá tranquilidade para ele jogar. Eu acho que os cinco jogadores mais criativos do Atlético Esquivel, Godoy, Christian, Fernandinho e Zappelli são jogadores com mais capacidade de criar oportunidade e que acompanham o lado técnico, né? Porque, por exemplo, Carnovi é um cara que cria muitas chances, mas é um cara que desperdiça muitas oportunidades. Então não dá para você só criar e ter essa taxa de desperdício gigantesca. Não dá. Vai te deixar vulnerável em algum momento. Isso é um fato. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós. Valeu. E amanhã tem jogo, live do jogo e tudo mais. Forte abraço. E amanhã tem jogo,